Oi gente, meu nome é Márcio Meira, Bispo da Igreja Anglicana, estou aqui para trazer motivação bíblica ao seu coração. Salmo 37, 5 nos diz, entrega, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. O que nós precisamos entender é que nada acontecerá se não houver a entrega do nosso coração. Nós precisamos entender que a entrega, a disposição, o desporjar-se muitas vezes de nós mesmos, é fundamental para que muita coisa aconteça na nossa vida. E a promessa do salmista é que tudo, tudo ele fará. Eu não sei o que você está precisando no dia de hoje, eu não sei quais são os anseios do teu coração, mas uma coisa é certa. Se você entregar e entregar de todo o seu coração, você verá o resultado do céu. Você verá Deus intervindo na sua história, abençoando sua vida e fazendo simplesmente o sobrenatural acontecer. Creia nisso, essa foi a palavra que Deus recebou para você nesse dia de hoje.